E aí galera, aqui é o Rafe do Projeto RM E neste vídeo, gente, eu vou falar de uma coisa Que com certeza deve ter traumatizado muita gente que cresceu ali nos anos 90 Que são comerciais É, você deve estar pensando assim Que é o idiota que se traumatiza com comercial, não é verdade? Bem, gente, na verdade eu fui uma criança que cresci nos anos 90 E tinha muitos comerciais que eu adorava Cara, eu era uma pessoa assim, uma criança Que adorava ficar vidrado nos comerciais Não importava quais fossem Se fossem eles sobre supermercado, se fossem eles sobre pasta de dente Eu adorava aqueles comerciais E vamos ser sinceros, os comerciais dos anos 90 eram muito bons E dentro desse pacote tinham aqueles comerciais Que não eram voltados para o público infantil E sim para o público mais adulto Só que o problema é que naquele tempo, gente Não importava se fosse a tarde ou a noite Esses comerciais passavam deliberadamente Não tinha nenhuma restrição ali sobre a idade Eu me lembro que um dos comerciais que mais me traumatizou Eram comerciais sobre drogas Mas não era qualquer comercial sobre drogas Tinha aquele da Eliana, né? Que vocês se lembram lá, dos dedinhos Que realmente era assustador Era aquela produção meio a la Tim Burton Tinha aquele outro da Conino também Mas o pior comercial sobre antidrogas que eu me lembro Era a chamada Cocaína Se você viveu ali entre os anos de 96, 97 Você deve se lembrar desse comercial Esse comercial era voltado para o público mais adulto Só que o problema, gente, é que criança também assistia aquele comercial E que bom, né? O problema é que esses comerciais apelavam mais para um terror psicológico Do que para a informação E eu acho que esse tomo funcionou muito bem Porque hoje a gente quase não vê propaganda de drogas Não sei o que aconteceu Se realmente ele não surtia efeito nenhum Mas enfim, coisa rara que a gente vê hoje em dia Acho que as propagandas do Proerge funcionam melhor Do que essas outras propagandas de drogas Mas enfim, a questão é que esse comercial apresentava a mulher Como se fosse uma mulher seduzente É uma mulher muito atraente E depois de se apresentar Ela começa a explicar o que essa droga faz no corpo de uma pessoa E gente, eram cenas assim horríveis Quer dizer meu nome? Meu nome é cocaína Comigo você vai se sentir doido Doido, doido, doido Eu vou deixar bonito, muito bonito Depois você vai ter teu sono O que? Gente, eu vou, eu vou demorar o seu marido Quando a gente estiver bem Vem! Eu prometo a você, uma pare da cartinha Bem, esse comercial aqui não fez parte da minha infância Mas eu dei uma pesquisada E deve ter feito parte da infância de seus avós Ou de seus pais Que foi uma propaganda de 1973 Aquele comercial sobre alcoolismo Em que apresentava um garotinho ali Com uma iluminação péssima Pra dizer a verdade E aquele garotinho também era muito estranho Um garotinho assim com aquele cabelo estindo cuia, sabe? E ele começa a sorrir Exatamente O narrador vai falando algumas coisas Sobre como os pais deveriam realmente ser espelhos para os filhos Uma coisa desse tipo Eu não lembro exatamente o que que é E o garotinho começa a sorrir Só que o sorriso desse garotinho, gente É um sorriso meio que macabro Eu não sei a que horas esse comercial passava Mas se você acompanhou esse comercial à noite Me diga aí Esse comercial traumatizou você? E o pior que não foi isso O pior que as pessoas são tão criativas Que eles pegaram esse comercial E transformaram em uma coisa mais macabra ainda Em que aquele rostinho daquele garoto Você transforma no rostinho de um monstro Olha só, gente, que horripilantes Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança Do que ver que o seu próprio pai bebeu demais É um golpe duro É uma cena que ela nunca mais vai esquecer Os meninos amam seus pais Tudo que os pais fazem Eles imitam Um é o herói do outro Todas as crianças do mundo Sentem orgulho em dizer Este é meu pai A Cigran É a maior fabricante de bebidas do mundo E acha que tem responsabilidade Por algumas das coisas Que esses olhinhos veem A Cigran acha Que se hoje os adultos usarem a bebida Com sabedoria e moderação A próxima geração saberá que bebida É só para dar prazer E alegria É, mas esse daí não chega a ser o pior Vamos para o próximo E esse comercial também, assim Chega a ser assustador justamente Porque parece que ele foi tirado justamente De um pesadelo Porque ele mostra um ser em formato de ovo Disforme E alegre, sabe? Ou seja, parece uma coisa meio Tim Burton É como eu posso definir esse comercial E assim, é meio creepy É meio rupilante Porque realmente parece um personagem de filme de terror Naquele comercial para crianças Que é o comercial do Kinder Ovo Mas é aquele negócio Quanto mais você assiste esse comercial Mais você se acostuma com a imagem desse ser, né? Como se fosse o Fofão pra gente Todo mundo que é estrangeiro Que vê o Fofão pela primeira vez Acha o Fofão ser horrendo Ser realmente perturbador Só que pra gente que cresceu com o Fofão Ele realmente ia ser muito legal Ser muito bonitinho E Fofão também É verdade? Gente, sem dúvida Esse é um dos comerciais que mais me traumatizaram Quando eu era pequeno Sério, gente Eu tinha pavor desse comercial Eu não podia nem escutar a música desse comercial Porque eu começava a tapar os ouvidos E fechar meus olhos Gente, era horrível Da Fundação Roberto Marinho E a propaganda era basicamente o seguinte Se você não educa uma pessoa Para ser uma pessoa Essa pessoa vai se tornar como um animal Só que aí eles pegaram um garotinho Um garotinho simpático E eles gradualmente começam a transformar Esse garotinho em um macaco Em um animal, exatamente Em um chimpanzé, na verdade Você não se lembra da manga Que era aquela mulher que era transformada em gorila? Acha que o fato de você trabalhar com mulher gorila Atrapalha na vida particular? Não sei, eu sinceramente não sei Pois é, era basicamente esse garoto Só que em TV aberta Ou seja, para todo mundo assistir Esse comercial por uma criança Era assustador, gente Sério, a primeira vez que eu vi esse comercial Eu comecei a chorar O que ele mostra é essa transformação Só que não é uma transformação tipo Era muito estranho Eu não gostava desse comercial Todo ser humano Para evoluir e se tornar um ser humano completo Precisa de educação e cultura Este é um direito que nunca pode ser negado Porque toda vez que este direito é negado O ser humano não deixa de ser humano E por fim Os comerciais que mais me assustaram Que mais me traumatizaram Eram justamente as chamadas dos filmes de terror da SBT Se você não tem noção do que era o SBT Antigamente, gente O SBT era um canal que ele não tinha pudor Ele não tinha noção do que eles faziam Entendeu? Eles simplesmente pegavam os takes Pegavam filmes de terror Passavam as 3 horas da tarde Para as crianças assistirem Olha essa que legal Muito obrigado SBT Você me educou muito E você realmente me fidelizou Com um grande apreciador de filmes de terror Muito obrigado mesmo Só que por outro lado Ele mostrava filmes Que não eram apropriados para o público infantil Como aquele Homem Cobra Ou aquele Creepers Brinquedo Assassino Hellraiser Jason Freddy Krueger Ou seja, tudo isso ali Às 3 horas da tarde E a chamada de filme Acontecia mais ou menos naquele horário Às 3 horas 6 horas 4 horas da tarde Tudo de bem, né? Só que não Formando hábitos Controlando a mente Absorbando a vida Há dois Nesta Você vai entrar numa fria Nesta quarta No seu cinema em casa Estes passageiros embarcaram Para uma viagem de férias Mas nenhum deles Estava preparado Para viver aqueles momentos Baseado em fatos reais Voo 243 Pouso de emergência Uma terrível experiência Usando cobaias humanas A mais assustadora mutação da natureza Deixando um rastro de morte e destruição O Homem Cobra Daqui a pouco Logo após o Chaves No cinema em casa Justamente porque Às vezes eles tinham uns filmes, gente Que eram uns filmes terríveis Eu me lembro desse filme Principalmente dessa cena Que era chamado de Invasores O nome do filme Depois eu vou deixar o trailer aqui embaixo Que era de uma mulher que era capturada por ETs Exatamente E essa mulher foi engravidada E se eu não me engano Essa história é meio que baseada em fatos reais Foi baseada em histórias de pessoas Que foram abduzidas e engravidadas E tem uma cena em específico Em que as meninas Protagonistas da série Estão correndo numa floresta E elas estão atentas atrás de um garoto Gente, e justamente eles pegaram Um momento em que Elas encontram um garotinho De costas Um garotinho lourinho Só que quando esse garoto vira, gente É uma das imagens mais grotescas Que eu me lembro quando eu era pequeno Que ele vira E em vez de estar um rosto normal De uma criança Está um rosto de um extraterrestre Caraca, quando eu vi aquela cena, gente Eu saí correndo Pra falar a verdade, entendeu? Porque eu não aguentei Você ver aquela cena É uma cena horrível Horripilante Janeiro, quente No SBT Intruders Geração Anis Segundo capítulo Alienígenas estão entre nós Eles querem controlar sua vida Chegou a hora de você entender Risha Crenna Mary Winningham Intruders Geração Aliens Pela primeira vez na televisão Quinta Depois da reapresentação De Sangue do Meu Sangue Só que antes Só que antes que fosse só Essa cena, gente Na verdade Tinha outras cenas E fora de um monte de coisa Inapropriada Pra aquele tempo Que eu vou falar em outro vídeo Se vocês quiserem É só vocês comentarem aqui Então galera É isso Esses daqui foram os comerciais Que mais traumatizaram a minha vida Quando eu era criança E aí Você se lembra de algum comercial Que traumatizou a sua vida Quando você era criança Diga aí Coloca aí nos comentários Que comerciais eram esses Que eu posso até fazer Um segundo vídeo sobre isso Então gente Não se esqueça, gente Dê o like aí Coloca esse vídeo aí Pra algum amigo seu Que ficou traumatizado Com algum desses comerciais também Ok? Me ajuda aí Valeu Então galera É isso Muito obrigado This is Raif Malek speaking And see you next time